Por falar em resgate, bombeiros de Minas e cães da corporação ajudam a encontrar vítimas da tragédia em Petrópolis, a cidade interior carioca, lá na região da Serrana do Rio, né? Entre os cães de resgate está um aqui de governador Valadares. Se eu chamar o Tomás, ô Tomás, esses cães são especialistas aí nesse faro, né? Dessa vez, então o Bono foi pra lá, Tomás? É isso mesmo, Nico. O Bono teve aí uma fundamental atuação porque ele já trabalhou também na época de Brumadinho, né? Que a gente lembra aquele fatídico caso, né? Soterrando e matando muitas pessoas. Então, essa vez em Petrópolis, a situação do Corpo de Bombeiros Mineiros, localizando aí pelo menos três pessoas que já tinham perdido suas vidas soterradas nessa catástrofe que aconteceu das chuvas, né? Então, em Petrópolis, esse grupo ajudou a localizar essas três pessoas que perderam a vida aí nas fortes chuvas e enchentes na região serrana do Rio de Janeiro. O trabalho foi em apoio, né? O dos militares aos bombeiros do Rio de Janeiro, os 14 bombeiros mineiros e dois cães, também com a ajuda do Bono, aí que o Bono é de Valadares, viu, Nico? Ele treinou aqui, participou lá em Brumadinho, aprimorou um pouco mais as técnicas, né? E aí, também surtindo efeito no Rio de Janeiro, conseguindo encontrar três pessoas. O trabalho de resgate está ainda em andamento e, segundo a previsão, que os bombeiros militares de Minas Gerais fiquem até o dia 24, portanto, é quinta-feira. Então, a ação aí surtindo bastante efeito e um orgulho lógico, né? Para a gente que está aqui no Vale do Rio Doce, acompanhando essa tragédia, mas sabemos também que temos aí a nossa força, né? Um cãozinho fazendo um trabalho bacana de encontrar pessoas, né? Que, infelizmente, perderam suas vidas nessa tragédia lá de Petrópolis, Nico. É ainda mais também a questão dos bombeiros de Minas que se destacaram, né? Nas recentes tragédias, né? Que repercutiram mundialmente, né? A tragédia de Mariana e a tragédia de Brumadinho, né? Então, esses bombeiros de Minas mostram aí uma destreza tão importante, né? E vão contribuir lá nessa tragédia do Rio, que muito nos chocou, né? Muito nos chocou. Agora, o resto é encontrar as vítimas, né? Que coisa triste o Rio de Janeiro, né, gente? Olha lá o bom ano. É, o treinamento ajuda muito, né? O faro aí é fundamental e ajuda demais a encontrar as vítimas. Obrigado aí ao Roberto Mas! Daqui a pouco ele tá de volta aqui no Balanço Geral!